Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Beltrão, em um cenário bem diferente, com barulhinho de chuva ao fundo, bem-vindos ao Beltrão Box. Então moçada, é um vídeo extra, mas muito polêmico, eu não poderia deixar de gravá-lo para vocês, porque a Juliette, desde ontem, ela é notícia em todas as redes sociais, jornais, noticiários, sobre celebridades, por que, pessoal? A Ju está sendo acusada de ter rejeitado uma foto com um fã, isso mesmo, ela estava ali atendendo alguns fãs, não quis tirar foto com quem ela já tirou, e isso pegou um pouco mal, o pessoal está detonando ela, uma galera, uma parte de um pessoal aí falando mal dela, falando que ela se tornou agora celebridade, que ela está exibida, não está querendo tirar fotos com fãs, que já possui foto com ela. E neste vídeo, vamos conferir tudinho. Aliás, vamos até fazer algo um pouco mais breve, e vamos ver esse vídeo que o pessoal está falando, que a Juliette, no caso, recusou foto com fãs. Roda o VT. Está aí o polêmico vídeo, realmente, a Juliette não quis tirar foto com quem já tinha tirado foto com ela, por quê? Ela recebeu uma notícia muito ruim, ela se explicou já, recebeu uma notícia muito ruim, então ela teve que sair. Mesmo ela triste, mesmo ela pesarosa, ela tirou foto com pessoas que não tinham foto com ela, ela foi gentil, abraçou o pessoal. Agora, aquela galera que já tem foto com ela, poxa gente, tem fãs que já tiraram 10, 15 fotos com a Juliette, onde ela vai, a galera vai atrás, quer mais fotos, coleciona foto com ela, e neste momento ela não teve como atender todo mundo, ela precisou sair, ficou muito triste com a notícia, ela não comentou qual notícia foi, ela inclusive falou que chorou depois desse momento, então recebeu uma notícia ruim, teve que sair. Devido a isso, ela não tirou foto com fãs que já tem foto dela, então é super justificável. Eu não entendi por que o pessoal está criando polêmica. Na verdade, eu entendi, o pessoal adora criar mídia, criar buzz em cima do nome da Juliette, querem pintá-la como uma vilã, aquela moça que era humilde, que era gentil agora, virou celebridade, não quer mais tirar foto com fã, e o pessoal começa a metralhá-la nas redes sociais. Entretanto, muitas pessoas apoiaram a Juliette, mandaram mensagem de carinho, a própria Juliette, pessoal, tentou lhe fazer uma justificativa de pessoas que querem derrubá-la, vou até mostrar na tela para vocês agora o que a Juliette postou nas redes sociais dela, falando que a galera realmente não cansa. Já se passaram dois anos, dois anos que ela venceu o Big Brother, e até hoje há pessoas que querem derrubar a Ju, que falam mal dela, que não perdem uma oportunidade para poder pintá-la como alguém negativa, ou seja, alguém que conquistou a fama por meio da humildade, e agora é exibida, é metida, não está dando moral para os fãs. A Juliette não é assim, ela toda vez que encontra fãs, atende todo mundo, é gentil, é educada, passa horas tirando foto com fãs nos shows dela, inclusive ela vai lá nos fãs, dá um oi, dá um tchau, quando consegue tirar foto, quando não consegue ao menos a cena para eles. Vamos, inclusive, ver um momento desses. Estão vendo, pessoal? A Juliette realmente segue sendo humilde, gentil e muito amável com os fãs. A chuva aumentou, o barulho também aumentou, mas a minha mensagem está dada. Moçada, deixa um like nesse vídeo e um recadinho muito fofo para mim, ok? Comentem sobre essa questão da Juliette, vou ler com muito carinho e responder a todos. Se você não é inscrito no meu Trombox, se inscreva no canal e ativem o sininho. Eu conto com o apoio de vocês para fazermos o canal crescer, ok? Posso contar, então, com o like, o comentário e a inscrição de vocês? O meu muito obrigado. Um beijão no coração de cada um e cada uma, um cenário um pouco diferente, mais simples aqui nessa cama, que no caso aqui eu durmo, mas não poderia deixar de fazer esse vídeo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.